A CIDADE NO BRASIL 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 A VARIOS PRODUCTORS Y YO TOY ASOMBRADO A CIDADE NO BRASIL 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 Todos os jazz que jazz, todos os chicos divertidos,番 attendance, Horacio Correza, Jovem Lucho. Atendo algo stereo, King Music Crew, mame. Contra a pared que tu me tienes intenso, un movimento certeiro violento, com essa cadeira tu me deixas sem alento que há um movimento criminal. Contra a pared que tu me tienes intenso, Um movimento setero violento Com essa cadeira tu me deixa sem alimento E é um movimento criminal Com esse flow tu te veja apetitosa Bem hermosa também muito caridosa Com esse corpo não pido outra coisa De meñarte em esta noite calurosa Tu não tem competência com o estilo Com mamacita só ensina esse hilo De meñarte não te case, te lo pido Que esta noite com o corpo eu maquino Contra a pared que tu me tienes intenso Um movimento setero violento Com essa cadeira tu me deixa sem alimento E é um movimento criminal Contra a pared que tu me tienes intenso Um movimento setero violento Com essa cadeira tu me deixa sem alimento E é um movimento criminal Mami te gusta la acción Comin' on break it, talk why not go down Con tu movimento me tienes intención Pasa la botella Samsung Que aqui music se activa Tu eres una diva Con esa cadeira que tu tienes explosiva Vamos explota Vuelve tu una loca Sexy girl de hace tiempo se nota Contra a pared que tu me tienes intenso Um movimento setero violento Con esa cadeira tu me dejas sin alimento Con esa cadeira tu me dejas sin alimento Un movimento criminal Contra a pared que tu me tienes intenso Un movimento setero violento Con esa cadeira tu me dejas sin alimento No te sientas gmental que mi local Que não te prende, mas você gosta da renta E desde 40 anos, uma se não resta A tu favor, depois a outra, se a uma casa Pessoa a ti, passe o que passe Não me importa, aunque em Nintendo eu fracaso por ti Me roubo a primeira e segunda base Quero ver a sexta, a proposta de casar Uma é a pesquisa, igualita que Lola Pony Tienes malha chave, foco lá de Rony Hombrecito é Lidlopler, dando um processo E quem é babiando a todos os dias de respeto Que não te prende, mas você gosta da renta E desde 40 anos, uma se não resta A tu favor, depois a outra, se a uma casa Que não te prende, mas você gosta da renta E desde 40 anos, uma se não resta A tu favor, depois a outra, se a uma casa Pessoa que é louco, não estou Tienes malha canela, o salvo igual que estresse E vou pobrecito de Black Lion Está dando problema, porque vai no se suba Até a sua sistema Pero chico que trabalha no comida de chulo Limando palazón alivreadita y pichulo Dos señoritas que digo dos cositas Una que cuando te veo cada vez me excita Y otra que a mi tu me debilita Y que hombre cobarde no prueba mujer bonita Te sientas mal a tu cliente, pero se queres Intensar Y que no te prendes, pero te das a la renta E desde 40 anos, uma se não resta A tu favor, depois a outra, se a uma casa Te sientas mal a tu cliente, pero se queres Intensar Y que no te prendes, pero te das a la renta E desde 40 anos, uma se não resta A tu favor, depois a outra, se a uma casa What's up? It's the Red Records La experiencia musical Por Atatú Red Reading, el instrumental Fue crazy boy Aqui son abusador Pero tu sigues siendo en el reading El emperador In Music Room Este backstage Red Record Es la marca La experiencia musical Uh 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 Uh